Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações de mercado. Estamos começando mais um boletim, olhando o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo para a soja, quedas aí de 9 a 18 pontos nos principais vencimentos. O vencimento março perdeu aí esses 18 pontos na casa ainda dos 15 dólares por bus, fechou a 15 e 20, 15 e 19 para ser exato. O maio está trabalhando ali na faixa dos 15 e 15, uma queda aí de 15 pontos. Ou seja, uma pressãozinha acontecendo lá em Chicago hoje. Será que tem motivo? Será que é uma tendência? O que a gente pode esperar dos preços lá na Bolsa de Chicago para a soja? Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward, consultor de mercado. Está de olho nos gráficos principalmente, porque me parece que hoje a motivação é mais técnica do que fundamental. É isso, Aaron? Seja bem-vindo. É isso mesmo. A realização de hoje foi em função, tecnicamente, foi o technical trade. Não conseguimos superar as altas recentes do começo do mês. Aí disparou um sell-off, aí tiramos a baixa de ontem e vendeu o resto rápido. O mais importante para falar de tendência é esse suporte na casa dos 15 dólares. Por exemplo, o contrato de maio, eu até compartilhei uma imagem. A gente, desde outubro, nós estamos dentro de uma faixa de negociação ascendente, tendência de alta. Então, se o preço conseguisse sustentar acima desses 15 dólares, essa tendência, esse canal de negociação permanece intacto e tem chance de testar novamente aquele patamar ali por volta dos 15, 40, 15, 50. E vamos ver se a gente consegue romper isso e ir para o lado de cima dessa faixa de negociação. Mas a palavra de alerta seria esses 15 dólares, vai ou não sustentar em Chicago? Essa é a primeira pergunta. Mas hoje, negociação técnica. Inclusive, olhando ali para a linha verdinha, que é o comportamento do preço em si, a gente percebe que ela já está bem pertinho dos 15, né? Exatamente. O que você tem, você tem esse canal de negociação e essa linha verde é a média móvel de 20 dias. É aproximadamente o preço médio do último mês. E você vê que eles estão chegando bem próximo desses 15 dólares. Então, o valor exato muda, mas, tecnicamente falando, esses 15 dólares são bastante importantes para manter a tendência de alta, para manter esse canal intacto. Começo do mês, começo do ano, mês passado, a gente rompeu do lado de baixo e conseguiu voltar, mas não tirou as altas. Então, falando tecnicamente, os 15 dólares são muito importantes, por exemplo, nesse contrato de maio. Muito bem. Isso tecnicamente falando, certo, Aaron? Mas tem fundamento que pode ajudar esse mercado a se sustentar acima dos 15 dólares por baixo? Quem está comprando, quem está vendendo? O produtor norte-americano, de forma geral, vendeu a parcela da produção que pretendia vender no inverno por aqui. Então, a soja na mão do produtor norte-americano, de forma geral, já é aquela quantidade que ele pretende levar para maio, junho, para a primavera daqui, quando às vezes nós temos o risco climático. Então, o produtor norte-americano, na minha opinião, não é um vendedor muito ativo nesse momento. Segundo, os fundos estão comprando e vendendo, comprando e vendendo, ou aumentando ou reduzindo sua posição comprada, mas na última semana, para mim, tudo indica que eles eram compradores, que eles vêm comprando essas altas. Se eles continuarem comprando, eles podem sustentar preço. A principal incógnita, na minha opinião, continua sendo o comportamento do produtor brasileiro. O produtor brasileiro, entre câmbio, prêmio e o preço em Chicago, o preço que ele aceitar, essa é a pressão de venda que, no curto prazo, vai pressionar esse mercado. É a minha opinião que esse é um dos principais fatores ainda, ditando o potencial de preço desse mercado. O produtor brasileiro, ele está vendo um Chicago forte, a gente está começando a colheita com preços acima dos 15 dólares por bushel, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo o outro formador de preço no Brasil, que é o dólar, fraco. E isso tira toda a energia do produtor de querer vender nesse momento, né, Aro? Exato. O preço no Brasil não tem sido atraente. O prêmio também sofreu, apanhou, mas isso é normal. Para esse período, na pré-safra, é normal ter um prêmio fraco. O câmbio, para mim, é o norteador desse mercado, porque é o norteador do comportamento do vendedor brasileiro. Ou seja, o câmbio é importante nessa análise, porque se ele estimular a venda, daí a gente pode ver um produtor brasileiro mais ativo aí nas vendas. Isso é negativo para os preços, Aro? Sim, a princípio, sim. Agora, qual que é o melhor cenário possível para o produtor brasileiro? Que Chicago permanece com a tendência de alta intacta, esses 15 dólares se sustentam e busca novas altas, e que o câmbio volta a ajudar. Não estou falando que vai chegar em 5,50 no curto prazo, mas qualquer ajuda já é bem-vinda, né? Pode 5,20, 5,30, qualquer ajuda nesse sentido já vai recuperar bem os preços. Então, para mim, para o produtor brasileiro, ele tem que, que nem eu sempre falo, tem que ter o plano comercial. Qual que é a soja que precisa vender antes da safra? Qual que é a soja que pode ser armazenada por conta, até mais para frente, né? Entre safra. E qual que é a soja que não vai ser vendida antes da safra, não pode ser armazenada por conta, mas vai para armazéns de terceiro. E tem que ter um plano de acordo para cada estratégia. Mas eu acho que não é momento de desespero, mas se você tem soja que precisa ser vendida antes da safra, você precisa... Os dias estão contados, não tem muito tempo ainda. Porque depois a pressão pode ser exercida. Sim. Se dá para esperar, se dá para esperar preços na entre safra, eu acho que essa é a estratégia de manter uma soja por conta, armazenada por conta, não vender agora, não vender na safra, costuma ser uma boa estratégia. Com todas as incertezas, políticas e econômicas do mundo, continuo achando que a soja que pode ser guardada, bem guardada, para a próxima entre safra, é uma boa estratégia. Mas... Quem precisa fazer dinheiro, está com os dias contados, como diz você aí, né? Exatamente, exatamente. É, isso é um motivo aí de muita atenção aí para os negócios, portanto, produtor, tem que ser estratégico nesse momento, né? Estratégico, essa é a palavra, assim, vamos... 15 dólares vai se manter ótimo, então, Chicago, posso ficar um pouco tranquilo. Beleza. Como é que está o câmbio? Aproveita, diz que o câmbio é favorável, aí vai vendendo aos poucos. Não hoje, não no desespero, mas conforme as recuperações, quando recupera o preço, é importante aproveitar. É, outra coisa que a gente tem ouvido muito aqui, é a questão do frete, frete encarecendo por aqui. Isso não é preço, né? Não se reflete no preço, mas se reflete na rentabilidade do produtor, na renda dele, né? No que ele coloca no bolso, né? Sim, sim. Por isso que você frisou muito bem os componentes. O preço do frete vai afetar o mercado de prêmios, vai afetar o mercado físico. Até é importante, mas tem seu lugar, tem seu papel. E o câmbio e o Chicago são as duas variáveis que, de certa forma, são macro e podem mudar o patamar de preço de negociação. Para mim, hoje, o câmbio está precisando ajudar o produtor do Brasil. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Aaron. Prazer. Grande abraço. Até a próxima. Abraço. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, alertando para esse momento delicado do mercado. A soja vem trabalhando numa linha ascendente, você viu o gráfico que o Aaron mostrou para a gente. No entanto, ela tem um suporte ali, suporte dos 15 dólares por bushel. Vai tentar romper, no começo do mês, no mês passado, aliás, em janeiro, rompeu esse suporte, mas conseguiu ter fôlego para voltar. Mas será que agora esse fôlego é suficiente para uma volta acima dos 15 dólares, caso ele seja rompido? E se ele se manter, tecnicamente, acima dos 15 dólares por bushel? Daí é uma tendência mais positiva para os preços, segundo o Aaron. Isso estimularia compras de investidores e faria o preço voltar ali para o patamar dos 15 e 40. No entanto, precisa acompanhar para ver qual vai ser a decisão do mercado. O mercado é soberano nesse sentido. Se ele resolver realizar lucros, daí a gente perde esse suporte dos 15 dólares por bushel. Então, ficar muito atento ao comportamento do mercado e se, de fato, essa tendência positiva se concretizar, não deixar de participar, principalmente por conta dessa pressão negativa que aqui no Brasil tem feito a soja em reais perder o seu valor, que é o câmbio, que é o dólar, a depreciação do dólar, a valorização do real. Então, fique atento a esses dois fatores aí na hora de se planejar, na hora de evoluir com a sua comercialização. Combinado? Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. O mercado me parece que ainda não está fechado. Dá uma última atualizada para a gente, só para a gente ver como é que está o mercado, Christian. Dá uma atualizada na página para a gente. Ainda não está fechado, não. Pode ter alguma oscilação aí de finalzinho de sessão, de pregão, mas a tendência é essa, negativa, quedas até importantes. Para março, US$15,20 por bushel, uma queda de 17,5 pontos. Para maio, US$15,16 por bushel, uma queda de 13 pontos mais 75. Para julho, US$15,80 por bushel, 10,5 de baixa. Agosto, US$14,68 por bushel, 7,75 de queda. São os números da soja de hoje, sujeitos aí a uma alteraçãozinha. O milho para março, caminhando para um fechamento aí positivo, nenhuma alta expressiva, 1,25 de alta só, US$6,81 por bushel. Para maio, US$6,79 por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75. Para julho, US$6,68 por bushel, alta de 2 pontos mais 75. Setembro, subindo um pouquinho mais 5 pontos, a US$6,10 por bushel. Vamos ver também o trigo. Trigo ainda indefinido. Para março, US$7,60 por bushel, queda de 1,25. O maio, US$7,70 perdendo 0,25. Julho, ganhando 1,25, a US$7,72 por bushel. E o setembro, ganhando 1,25, cotado aí a US$7,79. por bushel. Vamos dar uma última atualizada só para a gente ter certeza se tem aí a finalização do mercado. Não tem, não. Mas, enfim, a tendência está dada, apesar dos números não estarem finalizados, mas a tendência está dada, é um dia negativo, devolvendo as partes dos ganhos da sessão anterior aí. portanto, ficar de olho nesse maio, voltando para os US$15 por bushel, foi o que mostrou para a gente o Aaron Edwards naquele gráfico durante a entrevista. E com essas informações, encerramos mais um boletim aqui do Notícias Agrícolas. Agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.